O dinheiro fica como garantia de pagamento de possíveis multas que o político pode sofrer numa ação penal que ele responde na Justiça Federal do Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. Em agosto de 2018, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra a vacareza, em que ele é acusado de praticar os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, teriam sido pagas vantagens indevidas de mais de 2 milhões de reais em troca da contratação de empresa fornecedora de asfalto à Petrobras. Vacareza, então deputado federal, teria recebido aproximadamente meio milhão de reais.